acesso à justiça, né? Eu sempre comento aqui, poucos, muito poucos têm acesso verdadeiro à justiça nesse país. Aliás, aquele que se diz defensor desses oprimidos todos é o sujeito com mais acesso à justiça no país. O Lula, que só no caso do Triplex conseguiu impetrar 433 recursos e todos eles analisados em tempo recorde pela justiça, pelo judiciário. Isso é um caso inédito no mundo, não há nada comparado ao que aconteceu com o Lula e vem falar de Lofer. Gente, justiça, muita justiça para uma pessoa significa que milhares estão sem justiça, sem acesso à justiça. O tempo que o judiciário dedicou ao caso específico de Lula, o tempo e os milhões de recursos destinados a isso, porque mexe com toda uma estrutura burocrática, administrativa, os milhões, fora o que foi gasto nas investigações, para cinco anos depois você anular uma investigação dessa, isso é, esse é o verdadeiro crime, né? E isso é um exemplo clássico, um exemplo talvez mais bem acabado da injustiça social nesse país, tá? Música 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 Tchau, tchau.